Vamos lá galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre imposto de renda, nós temos mudanças no imposto de renda, temos uma nova tabela progressiva do imposto de renda, então daqui a pouco nós vamos ter declaração do imposto de renda, é importante você saber que faixa, obviamente você está, se precisa pagar, se não precisa pagar, quanto tem que pagar, mas não só isso, essa mudança também vai refletir no nosso futuro, e eu vou mostrar para vocês exatamente o defasagem que acontece com o imposto de renda, defasagem negativa para todos nós, o que isso reflete no nosso futuro, na nossa aposentadoria e até na nossa liberdade financeira, então presta atenção no que está acontecendo. Nessa terça-feira, no dia 6, foi divulgado no diário oficial o novo aumento da faixa de isenção de cobrança de imposto de renda, então se você ver isso, a isenção agora vai ser para salários acima de 2.824, quer dizer, isso representa hoje no Brasil, exatamente dois salários mínimos, as regras da correção estão presentes na medida provisora número 1.206 de 2024, ele foi encaminhado agora para o Congresso Nacional, o Ministro da Fazenda explica com essa medida provisora, o governo está alterando a primeira faixa da tabela progressiva mensal do imposto de renda, com esse elevação do limite, aplicação de alicota zero em 6.97, assim o valor atualmente passa de 2.112 para 2.259, calma, que eu sei que isso vai confundir o que você espera, mas a isenção é para 2.800 ou para 2.259? A taxa de isenção era 2.640, mais um número, certo? E o valor correspondente de dois salários mínimos do ano passado, que era 1.320. Como o salário mínimo mudou para 1.412, então obviamente que também tem que aumentar a isenção por uma faixa maior, mais ou menos você acabou de falar que é 2.200, sim, só que temos um desconto especial na fonte, a pessoa pode escolher usar ele ou não, depende se ele tem benefícios, há mais que isso, mas se ele não tem benefício, ele pode escolher utilizar esse desconto especial de 528, então você faz a conta, 2.240 menos 528, vai encaixar exatamente no 2.200, se é alguma coisa que eu acabei de falar, que aí dá para vocês exatamente a isenção. Quer dizer que quem ganha abaixo de 2.840, a partir de agora não precisa declarar e nem pagar nada no imposto de renda, não na fonte e nem na declaração. Agora, obviamente devido à progressividade da tabela, todas as pessoas que pagam imposto de renda serão beneficiados com uma alteração, ou seja, mais de 35 milhões de brasileiros vai ser beneficiado com isso, porque no momento que você isenta uma faixa, a regra sobe, então também quem está em cima também vai ser beneficiado nesse parte. Essa nova tabela, ela vai aumentar a faixa de isenção de imposto de renda pessoal física para 15.8 milhões de brasileiros e obviamente se você cobra menos pessoas agora imposto de renda, isso quer dizer que o governo arrecada menos impostos. O governo já fez o estudo que em 2024 ele vai arrecadar 3 bilhões a menos, em 2025 vai ser 3.53 bilhões a menos e em 2026 3.77 bilhões a menos. Então, o que isso quer dizer? Não precisa falar que quando o governo arrecada menos em um lugar, ele vai dar hosticotada em outro lugar, então se prepara para novos impostos, certo? Então, veja aqui a tabela nova, só para vocês verem exatamente como funciona, então vamos lá. Aqui nessa tabela, como você está vendo, até 2.259 tem a isenção, 2.259 até 2.824 como desconto especial de que nem o 64, obviamente continuar, os dois têm isenções, e aí começa assim, 2.259 até 2.828 sem desconto especial de que a pessoa não tem, já começa a pagar 7.5%, 2.828 até 3.715%, 3.700 a 4.664 22% e acima de 4.664 começa a pagar 27.5%. Agora, olha uma coisa interessante, todas essas faixas até 4.664 não deveriam pagar imposto de renda, sabe esses 22.6% que você está pagando, você não deveria pagar, como assim vendo? Deixa eu explicar. O título de isenção que estava congelado em 1.903 reais desde 2015, ele subiu ano passado para 2.640 e agora está subindo a segunda vez para 2.824. E essa falta de atualização da tabela ao longo de tantos anos faz com que muitos brasileiros estão pagando imposto de renda que, na verdade, não deveriam pagar, o que está tirando dinheiro das próprias famílias. Só para vocês entenderem, a defasagem do imposto de renda, conforme a inflação, ele é de 149%. O que isso quer dizer, bem? Quer dizer que a faixa estava atualizando ano após ano somente pela inflação, quer dizer que está corrigindo a tabela pela inflação ano após ano. Hoje, somente pessoas que ganham acima de 4.899 reais precisariam pagar imposto de renda. Vou repetir. Seu imposto de renda era corrigido conforme a inflação, ano após ano, seria aumentando a isenção em 149%. Isso daria que somente pessoas que ganham acima de 4.899 reais precisariam pagar imposto de renda. Desde 1996, caso isso realmente seria corrigido, cerca de 29 milhões de pessoas seriam isentos do imposto de renda. Comparado a apenas 15.8 que hoje não estão pagando. Quer dizer que tem 14 milhões que estão pagando, talvez desnecessariamente. Mas por que isso está importante para a gente entender? Isso é importante para a gente entender que ninguém aqui pode contar com a aposentadoria do futuro. Eu não estou falando aqui do rombo. Eu já fiz um vídeo falando de rombo de quase 400 bilhões de ano passado. Só rombo. Não estou falando de quanto paga. Ano passado que só está aumentando. Então, conclui duas coisas. Primeiro, o valor que você recebe, ele nunca sobe conforme a inflação. Quer dizer que cada ano que passa, você ganha menos. Combina isso com o rombo que tem que dizer que as condições do governo pagar no futuro, ele cada vez menor. Não atualiza e tem risco grande que de repente ele não vai pagar ou vai pagar metade do que ele deveria pagar. Vocês entendem por que é tão importante você aprender como administrar seu dinheiro e como construir a sua liberdade financeira e como você investir o dinheiro para você ter o controle na sua liberdade financeira e na sua aposentadoria. Porque tem muitas pessoas que não cuidam. Ah, mas eu tenho minha aposentadoria, garantia de tudo. Nada é garantido. Hoje, pode ser que as condições pareçam que está tudo favorável. Mas do jeito que você está vendo isso, que nem foi atualizado nos últimos anos, quer dizer, defasado de 149%. Imagina como a sua aposentadoria vai estar daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30 anos, daqui 40 anos. Por isso que é extremamente importante você, hoje, cuidar do seu futuro. Você não quer encontrar com 70 anos, precisando voltar para o mercado de trabalho ou ficar contente com uma vida miserável que às vezes não dá nem para comprar todos os remédios que você precisa e ainda uma vez por ano dar um presente bonitinho. Se você não quiser chegar para esse ponto, hoje é o momento que você precisa se cuidar. Não espera que o governo vai mudar, que as regras mudam, porque nada vai mudar. O que muda é a gente. Então, talvez, essa coisa positiva, vamos dizer assim, que aumentou um pouquinho a isenção, mostra para nós quanto as coisas estão negativas e quanto longe a gente é de uma situação ideária. Então, no momento que você entende o que eu falei para você agora e você entendeu as informações, eu espero que isso vai acordar você, para você começar a cuidar realmente e focar em cuidar do seu futuro financeiro e não deixar isso na mão dos outros, porque isso não vai ser o suficiente um dia. Espero que você entendeu esse vídeo. Escreve no comentário se ficou alguma coisa que você não entendeu. Curte se você gostou do vídeo. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve e liga o sino. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.